Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael, eu estou aqui mais uma vez com o Carlos, nosso parceiro, que é especialista em direito imobiliário, também é investidor, está se tornando agora também um incorporador e o assunto de hoje, dessa nossa parceria, dessas nossas entrevistas é como que nós podemos usar permuta para fazer excelentes negócios imobiliários. E aí, Carlos, tudo certo? Tudo bem, boa noite, Rafael, mais uma vez aqui com você ajudando o nosso público em conhecimento profundo do mercado financeiro, dando dicas e falando também de direito imobiliário. Excelente, excelente. Então, um pouco dessas entrevistas aqui, pessoal, é falar um pouco sobre empreendedorismo dentro do mercado imobiliário, sempre dando um toque aí na parte do direito imobiliário, que é uma das especialidades do Carlos. E aí, hoje, a gente combinou, eu e o Carlos, de falarmos sobre permuta. O que é, para que serve, como funciona e como que a gente pode fazer bons negócios usando essa ferramenta como meio aí para conseguir, muitas vezes, baratear, muitas vezes, do custo inicial de uma incorporação. Mas, vamos lá. Eu quero começar perguntando para o Carlos, para ele falar, mais breve, um pouquinho da parte de legislação da permuta e também o que é permuta, né, Carlos? Vamos começar daqui a pouco com isso. O que é e falar um pouco da legislação. Exato. A permuta imobiliária, Rafael, não existe uma lei específica, abrangente, que fundamenta a tese permuta. Você tem alguns artigos de leis importantes brasileiras em que cita a troca, cita a permuta. Como, por exemplo, a primeira delas é uma lei antiga, é o Código Comercial que vem lá do Império, do Segundo Império Brasileiro, D. Pedro II. É a Lei 556, de 1850. Veja só, no artigo 2.2.1, olha que interessante o texto. O contrato de troca ou escambo mercantil opera, do mesmo tempo, duas verdadeiras vendas, servindo as coisas trocadas de preço e compensação recíproca. Ou seja, tudo que pode ser vendido pode ser trocado. Isso é uma lei antiga que foi revogada, mas, eu digo, já desde aquela época a permuta era algo comercial, ativo, desde aquela época até os dias de hoje. Infelizmente, poucos conhecem a permuta propriamente dita, ou seja, poucos negócios de permuta são realizados no mundo real aqui no Brasil. A preferência é sempre pelo contrato de compra e venda. Compra, paga-se em dinheiro e transfere-se à posse e à propriedade. E não há troca entre ativos imobiliários físicos, que também resulta em grandes negócios como você introduziu no início. Em 1964, tem uma lei que a gente discutiu na semana passada, que é a Lei dos Condomínios das Edificações e Incorporações Imobiliárias. No artigo 38 também, ela cita sobre permuta. Aqui o texto fala o seguinte, nas incorporações em que a aquisição do terreno se der por pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas, deverão ser discriminadas de todos os documentos de ajuste conforme segue. Não precisamos entrar em detalhes, mas ele já embute a permuta aí, que é trocar o terreno por unidades futuramente construídas. Também tem o novo Código Civil de 2002, a Lei 10.416, no artigo 5.3.3, também no capítulo 2, aborda sob troca ou permuta. Fala o seguinte, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e à venda, com as seguintes modificações. Quer dizer, ele compara a permuta como um contrato de compra e venda, só que com algumas coisas que eu devo apresentar no contrato, como por exemplo, o item 1 aqui, salvo disposição. Ao contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento de troca. O item 2, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge e do alienante. Por que, nesse item 2, existe a possibilidade de falcatrua? Alguém quer burlar o governo, quer fazer a transferência para o seu ascendente ou descendente de um valor maior, então ele declara um valor inferior na permuta, imagina, um apartamento de 100, sendo permutado por um de 400 e cujo valor, na hora da negociação, você coloca como 100, você percebe? Que é um ganho de capital implícito, onde o governo não participa disso. Por isso, para evitar esse tipo de coisa, em 1988, chegou a Receita Federal, a SRF, a Secretaria da Receita Federal, e lançou a instrução normativa, que ele delega todos os detalhes referentes a tributação, os procedimentos, de como deve ser feito a permuta, e também na parte registral, principalmente quando envolve ascendentes e descendentes, só se registra um contrato de permuta se tiver um avaliador assinando, tem que ser um avaliador neutro, assinando o documento, dizendo que cada imóvel constitui um certo valor, para evitar justamente esses ganhos ilícitos que poderão ocorrer entre permuta. Então, em termos de legislação, o resumo é isso aí, não existe uma legislação específica, existe tangenciamento, que eu chamo aí no direito, alguns comentários, então como já desde a lei lá atrás, desde 1850, ele considera, apesar da lei ser revogada, mas considerava uma permuta como se fosse duas vendas entre si, então já se sabe que é um contrato muito próximo de um contrato oficial de compra e venda, só que com certas características que eu vou elencar posteriormente. Então você me perguntou também o que é uma permuta imobiliária, então vamos indo direto ao ponto, vamos falar a linguagem simples, não a linguagem de direito, é quando você tem duas partes interessadas em realizar negócio imobiliário, não envolvendo dinheiro. Esta pessoa, esse ente, pode ser pessoa física ou jurídica, tem uma propriedade imobiliária, seja um terreno, uma casa, um sítio, um galpão, uma sala comercial, e ele encontra um outro parceiro que tenha também uma propriedade imobiliária para troca. Então não há uma transferência monetária, por isso permutas imobiliárias não são tributadas no primeiro momento. Não incide imposto de renda, porque não envolve ganho de capital, é apenas uma troca entre ativos imobiliários físicos. Lembrando bem que eu não posso trocar uma propriedade, trocar, permutar uma propriedade imobiliária por um fundo imobiliário, certo? Não casa. Uma propriedade imobiliária por um ativo do agronegócio. Por exemplo, eu tenho um terreno, vou trocar por saco de batata ou por trator agrícola. Não. São ativos financeiros diferentes que não envolvem a permuta imobiliária. Não está na legislação e nessa normativa da Secretaria da Receita Federal, de 1988. Entendi. Mas eu posso trocar, por exemplo, um carro. Bom, tu já respondeu aqui isso, né? Que não dá para trocar tratores pelos imóveis. Mas acontece bastante, né, Carlos, de a pessoa receber um carro mais uma quantidade de dinheiro pelo imóvel. Acontece, né? Sim, não é permuta. É um contrato de compra e venda, aonde esse automóvel é um bem, é um ativo, é um ativo real e ele é dado como sinal ou arras ou entrada, como você queira. Você pode ver que todos os contratos de compra e venda, aonde a pessoa entra com um veículo, uma moto, um carro, um caminhão, é sempre dito no final. Olha, é dado como parte do pagamento, é um caminhão, marca tal, tatatá, chassi tal, no valor de, certo? No valor de, sei lá, 120 mil. Especifica-se, então isso significa que é um sinal, é o arras, é a entrada de um negócio. Não é permuta, é uma forma de pagamento. Em vez de ser moeda, é um ativo real, certo? Agora, permuta imobiliária é aquilo que eu falei, são duas propriedades imobiliárias físicas. Eu tenho um apartamento, quero trocar por um terreno ou um sítio. Eu tenho um galpão, quero trocar por um apartamento. Tem que ser propriedades imobiliárias físicas. Aí sim, é o conceito verdadeiro de permuta imobiliária. Normalmente, as pessoas não estão acostumadas à permuta por desconhecimento, por existir poucas ofertas no mercado. 95% a 98% das ofertas imobiliárias que tem, dos sites de venda nas imobiliárias, é tudo compra e venda. Compra e venda. Mas aí, os dois bens têm que estar muito parecidos com os valores, porque senão, como a gente falou, se tiver um que vale 400 e outro que vale 100, já não vai ser uma permuta. Vai ser algo diferente. Vai ser a linha... Não, é uma permuta. Se houver desequilíbrio no ajuste monetário entre os dois ativos, essa diferença, ela pode ser paga em dinheiro. E este valor é chamado de torna. Não sei se você já ouviu falar. Então, as permutas imobiliárias, elas envolvem torna ou não. Vou dar o exemplo. Eu fiz a parceria, no final do ano passado, você sabe, em um dos meus terrenos, com um construtor aqui de Itajaí. Nós fizemos um contrato de promessa de permuta de terreno por área construída, aonde o valor do meu terreno foi equivalente ao valor da unidade que ele vai me entregar, 155 mil. Agora, se você tem um desequilíbrio entre os valores de um permutante com o outro, a diferença, aquele que tem o bem com valor menor, ele dá um adicional que juridicamente é chamado de torna. Esse valor financeiro, essa torna, você tem que declarar. Porque entrou dinheiro, Então, quem paga a torna, entra como seu custo, o acerto com o fisco, e quem recebe a torna é uma receita tributável, que você lança ali nas entradas, no mês específico em que você recebeu. Isso faz parte de rendimentos oferidos ao longo do ano de exercício. Mas se for literalmente propriedade por propriedade de mesmo valor, não há incidência de imposto de renda. Tá, entendi. E aí tu falou que, na verdade, tu não falou, mas eu já estou dizendo aqui para o pessoal, que isso acontece bastante no caso de construções de empreendimentos. Então, as incorporadoras, elas acabam usando bastante essa ferramenta, né? De encontrar um dono de um terreno. Exatamente. E lá e propor fazer essa permuta entre o terreno com a área construída que vai ser entregue futuramente. Mas daí, a pergunta seria, é só os incorporadores que podem fazer esse tipo de permuta de terreno por área construída? Como é que funciona? Quem é que pode fazer a permuta? Existem algumas situações, eu elenquei aqui umas sete possibilidades. A principal é essa que você citou. A permuta clássica é quando uma construtora que não quer se descapitalizar, no início, comprando o terreno, ele negocia com o proprietário de um, dois ou três lotes para fazer uma incorporação ali. Ele não dá dinheiro, ele faz um contrato de promessa de permuta por área construída com o proprietário desses terrenos urbanos e paga no futuro com apartamentos que ele irá construir. Esse é o fundamento clássico da permuta. Mas existem outras situações mais comuns, por exemplo, mudança emergencial de família. As famílias saem de uma região, vêm mudar para outra e não querem passar por aquele processo de venda da sua propriedade, não querem depreciar. Então, eles já fazem a mudança, já vão numa imobiliária e vê se tenta permutar. comprar uma casinha pequena, um apartamento pequeno, de uma construtora. Geralmente, quem faz esse tipo de negócio são construtoras, porque qualquer imóvel para construtora é ativo real. Então, é uma situação que ocorre. Como também, alguém que tem uma propriedade e precise mudar de cidade pelo trabalho ou pelo estudo, ou para um emprego que foi transferido para uma filial mais distante, num outro estado, ele já tem a propriedade aqui, onde ele estava? Então, também existe essa possibilidade. Em vez de colocar a venda, ficar de cidade, ficar aguardando, o corretor vender, isso pode se alastrar para anos. Então, ele já poderá procurar algumas imobiliárias, dizendo que ele está mudando e tem uma propriedade numa outra região que talvez alguém se interesse. Você vê as ofertas assim. Eu sempre navego aí pelo WhatsApp, OLX. Eu vejo algumas propostas de áreas rurais querendo serem permutadas por áreas urbanas e vice-versa. São poucas, mas ocorrem. Nós podemos citar também, existem pessoas que têm um terreno, gostariam de construir a sua casa, mas, poxa, não têm experiência, não quer perder tempo com obra, dores de cabeça que acontecem comum nas construções, ou até mesmo por desconhecimento da parte civil, ele opta também em tentar encontrar gente que queira permutar. Eu recebo propostas, assim, de permuta. Muitas eu tenho recebido. Porque as pessoas têm pequenas casas, ou geminados, minha casa, minha vida, estão insatisfeitos em morar num lugar pequeno, e querem tentar construir uma casa do zero. Uma possibilidade também, como considero a quarta aqui, é quando você tem, num momento de crise econômica, como aconteceu nos últimos três anos, no governo Temer, o mercado imobiliário ficou restrito, porque não tinha crédito, os preços aumentavam, mas ninguém tinha dinheiro para comprar. Então, recessão, e juros altos, na época, e poucas vendas. Aí sim, aí você tem o proprietário de terreno que está ali, querendo vender, está há muito tempo tentando fazer negócio, e nem consulta recebe. E tem alguém que tem uma propriedade antiga, uma casa, um apartamento, antigo, coloca a venda, não consegue vender. Está aí a oportunidade de negócio também. Eu vi que você fez live sobre lançamento imobiliário. Nós também comentamos, acho que nossos primeiros encontros sobre lançamento imobiliário. Também é uma alternativa do investidor dar um lance em algum lançamento imobiliário, caso ele tenha um terreno. Ele dá um lance para o construtor a fim de permuta. Lógico, aí tem que ser um lance progressivo, porque imaginemos, o construtor está lançando um empreendimento de R$ 400 mil. Você ter um terreno de valor menor, por exemplo, R$ 100 mil, R$ 120 mil, aí vale a pena você fazer essa proposta, porque é um valor progressivo para o construtor. ele recebe esse R$ 150 mil, se achar interessante o negócio, gostar do terreno, e a diferença ele ganha no juros financeiro, via financiamento. O contrário é difícil de acontecer. Que a construtora lança um empreendimento no valor de R$ 400 mil, e você tem uma propriedade de R$ 600 mil. A construtora, quando faz o lançamento, ela faz o lançamento porque precisa de caixa para construir. Se aceitar uma propriedade de R$ 600 mil, vou ficar com ativo e ainda vou ter que pagar R$ 200 mil. Você percebe? Então, é só em situações progressivas para o lado do construtor. Aí sim, a permuta imobiliária por um terreno de menor valor é viável para negócio. Existe a sexta possibilidade, que é o meu caso. Você sabe que eu fiz curso de Direito Imobiliário e Negócio e Empreendimento Imobiliários. O meu TCC, ele foi específico falar sobre permuta imobiliária. O excelente negócio de permuta imobiliária para o proprietário do terreno no momento de crise. Então, como diversificação do meu portfólio, eu falei, não, esse aqui, eu estou com uma certa quantidade de terrenos, esse aqui eu optei para diversificar. Não, eu vou fazer uma permuta para saber como é que funciona, eu vou ficar com uma unidade em troca de um terreno e eu posso optar em alugar ou vender. Então, é uma forma de diversificação. Pode-se optar pela permuta. E a última é essa clássica que você elencou bem no início, que é o que predomina o mercado de permutas imobiliárias. É quando uma construtora, um incorporador, ele gostou de determinada localização, tem um grande lote ou tem um conjunto de lotes ali, ou terreno, mais uma casa, e ele faz um pool de negociação com todos os proprietários e negocia a promessa de permuta por área construída. Mas, tem sempre um alerta. Aí que está um dos principais cuidados que os proprietários de terreno têm que ter. A minha experiência, eu vou traduzir aqui para vocês. Vocês sabem que eu fiz direito imobiliário, sou investidor de terrenos há muito tempo. Eu fiz uma permuta com esse construtor que está construindo o residencial ali na morta, que eu vou ficar com uma unidade, e mesmo assim, eu procurei um advogado especialista em direito imobiliário. Por quê? Porque a permuta, ela precisa ser bem cercada para não facilitar a vida do construtor. Porque para o construtor é simples. Ele não vai comprar o terreno, ele vai querer começar a obra em cima, sem ônus nenhum. Então, tudo aquilo que ele ia gastar na aquisição do terreno, ele empenha na obra. E só depois, quando ele produzir, ele vai te entregar a unidade. É muito cômodo isso daí. Por isso, as grandes construtoras, médias e grandes construtoras, quando encontram alguém interessado em fazer permuta, normalmente, o seu departamento jurídico, eles são muito bem assessorados. Eles fazem contratos de permuta com cláusulas que beneficiem o construtor, e não o pobre proprietário do terreno. Então, se você firma um mau contrato de permuta, o que acontece? Você fica na mão do construtor. Como aconteceu com amigos meus, em Balneário Camboriú, veio esses franco-atiradores. O próprio construtor, que permutou o terreno comigo, a irmã dele sofreu um golpe de um construtor assim também. Tem um grande lote, chegou um construtor, eu faço isso, eu faço aquilo, e pá, 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 pá. Ela ainda conseguiu pegar uma entrada de um carro, uma parte em dinheiro, mas ficou cinco anos, o cara não fincou uma estaca ali, não fez uma terraplanagem. Falou, falou, fez o contrato de permuta, registrou e nada. Ela teve que entrar com uma ação ordinária, ela só demorou cinco anos. Ela foi recuperar a posse, porque quando você faz uma permuta, meu cara, a posse vai para o construtor. Ela fez uma reintegração de posse pela via ordinária, aquela que demora, e demorou cinco anos para recuperar.